Começa! Brasil, tá se aproximando na área! Ué do Brasil! Olha esse golaço! Não tem como te desperdiçar! O time está sabendo aproveitar o bom momento! É, verdade! Falta! Falta! Falta, né? Vamos ver se o Brasil é bom, né? Não, não! Passa aí que bola! Tá vindo! Meu Deus! O técnico faz uma substituição! O técnico não faz uma substituição! Vamos ver aí! Passa pra ele! Passa! Lá vem! Lá vem! O gol! Meta! Machucaram! Vamos ver, vamos ver! Meu Deus! Meu Deus! Lá vem a bola! Tentou fazer um passe! Errou! Chutou pra frente! Vamos ver, vamos ver! Nossa! E ele tá vindo! E ele se aproxima da área! E ele sai médi commercials! Meu Deus! Do que hierro! O jogador ursido! Ah, falta! Beleza! Vamo lá! Passe de bola! Go buen! Nossa! E o carrinho! Esse carrinho… É verdade... Como será que esta substituição vai afetar a partida? É verdade. Santospa! Passou de bola. Meu Deus, aí vem esse cara. Aí vem o banco. Passa pra ele que eu não sei o nome. Passa pro outro. E acabou. 3 a 10. Brasil.